A Agência do Trabalhador de Curitiba tem 265 vagas em aberto, exclusivas para pessoas com deficiência. O Gabriel, de 48 anos, está concluindo o curso de pedagogia e desde fevereiro trabalha como operador júnior PCD. Na minha vida profissional, por exemplo, não tem nada que eu não consiga fazer. Desde que tenha as adaptações corretas, eu vou conseguir fazer. E a empresa tem buscado fazer essas adaptações, acompanhar o que a pessoa com deficiência necessita para desenvolver com maestria o seu trabalho profissional. A empresa em que Gabriel trabalha, em Curitiba, presta serviço a 38 clientes em 70 operações. Ela tem 2.500 funcionários, dos quais 29 são pessoas com deficiência. E abriu 400 vagas para teleatendimento em diversas áreas, incluindo saúde, beleza e outros segmentos. Um perfil comunicativo que seja aberto a fazer o atendimento, tenha uma boa comunicação. Um perfil que não existe experiência prévia, mas que acabe se desenvolvendo com a gente. Hoje o salário, nós temos algumas vagas também de 4 horas, onde o salário parte de R$ 800, mas a média da nossa contratação é R$ 1.412, e aí as vagas administrativas vão variando a partir desse salário também. Só este ano, em todo o estado, foram preenchidas mais de 5 mil vagas para pessoas com deficiências em todo o estado. Aqui na Agência do Trabalhador de Curitiba, por mês, são ofertadas, em média, 500 oportunidades para este público. Atualmente, são 265 vagas em aberto. Traga essa realidade para o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho precisa dele. Além de ele precisar, essas vagas pagam muito bem. Então, assim, você falar a realidade, você não está diminuindo as suas condições. Muito pelo contrário, você está aumentando as suas condições, o mercado está realmente necessitando, ele precisa contratar e nós temos destaques valorosos, nós temos histórias valorosas que nós contamos a partir dessas realidades.